A sexta-feira começou gelada em algumas regiões do estado. Vacaria, no norte gaúcho, registrou a menor temperatura do país, marcando 10 graus e 5 décimos no início da manhã. No entanto, à tarde, os termômetros subiram. A máxima chegou aos 31 graus e 3 décimos em São Luís Gonzaga. Vamos ver como serão o sábado e o domingo aqui no estado. O final de semana vai ser um pouco mais quente no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez no mês de março, as temperaturas devem ultrapassar os 30 graus na região metropolitana. Amanhã, o sol aparece entre nuvens em todas as regiões. Áreas de instabilidade ainda podem provocar chuvas rápidas no nordeste gaúcho. Na região metropolitana, pode ter chuviscos ao anoitecer. Em Porto Alegre, a máxima é de 28. Previsão de mar calmo e chance de chuva passageira no litoral norte. Em Torres, faz 19 graus pela manhã. Tempo parcialmente nublado no noroeste do estado. Os termômetros marcam 27 graus em Ijuí. Na região da campanha, as temperaturas são amenas ao amanhecer. Faz 15 graus em Santana do Livramento. O sábado vai ser de céu claro na fronteira oeste. Em São Borja, a máxima alcança os 31 graus. No domingo, o dia será abafado. Com a presença do sol e do ar úmido, as temperaturas chegam aos 31 graus em Porto Alegre. Você moraria em um contêiner? Pois saiba que a alternativa utilizada por jovens em países desenvolvidos já pode ser utilizada em Porto Alegre por quantias que variam de 395 a 990 reais. Morar em um contêiner. Comum nos Estados Unidos e em países da Europa, a opção chegou ao Porto Alegre. O idealizador, que já trabalha com opções de moradia para estudantes na capital, trouxe a ideia de Londres para os gaúchos. É uma construção que a gente faz em 60 dias. Uma construção convencional num prédio como esse demoraria uns dois anos. Além de todas as complicações com mão de obra. E aqui nós contratamos só uma empresa, que é a Gaúcha, e que fez esses contêineres para nós. E é muito mais rápido, para nós é muito mais vantajoso não se envolver em uma obra grande. A gente fica só na supervisão se saiu tudo de acordo com o que a gente projetou. As estruturas têm dormitório privativo, sala, cozinha e lavanderia compartilhadas. Este aqui tem 30 apartamentos e mais dois estão sendo construídos, chegando a um total de 450 acomodações neste ano. Hoje já existem isolantes térmicos feitos de garrafa PET. O nosso próximo projeto já está usando isso. E os próprios contêineres marítimos. Esse aqui não foi feito com contêiner marítimo. Mas agora o próximo projeto já está sendo feito justamente para isso. Pegar contêineres marítimos, transformar ele, usar aquecimento solar, usar isolamento com garrafa PET. Tudo que a gente puder voltar nessa linha de ser ecologicamente correto, sustentável, a gente vai também. Porque isso é interessante porque está na moda. E além de estar na moda, a gente vai fazer alguma coisa pela natureza. Começa daqui a pouco no auditório Anaterra da Câmara de Vereadores da capital e se estende até amanhã o Congresso Estadual dos Jornalistas. O palestrante da noite é um profissional que já recebeu 20 prêmios como um dos melhores repórteres brasileiros. Mário Magalhães gravou hoje a entrevista para o programa Frente a Frente na TVE. O jornalista lançou recentemente a biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. A obra aborda a trajetória de um dos líderes da resistência à ditadura militar, Carlos Marighella. Magalhães relaciona a pluralidade da imprensa à solidez da democracia, lembrando episódios históricos. O jornalismo brasileiro é historicamente pouco plural. Tanto que 50 anos atrás, quase todo o jornalismo brasileiro se uniu para apoiar um golpe de Estado que depôs o presidente constitucional João Goulart. O mesmo jornalismo brasileiro tinha se unido em agosto de 1954 para derrubar outro gaúcho de São Borges, o presidente Getúlio Vargas. Quanto mais existir um jornalismo de pensamento único, de tese única, isso vai indicar que a democracia está muito na infância, ela é muito frágil. E antes de encerrar, uma lembrança. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza neste final de semana o primeiro concerto oficial da temporada 2014. A apresentação também marca o início das comemorações dos 40 anos da televisão educativa e dos 25 anos da rádio FM Cultura, neste mês de março. O concerto acontece no domingo a partir das 11 horas da manhã no auditório Araújo Viana com entrada franca e será transmitido ao vivo tanto pela TVE quanto pela rádio e também via internet, no endereço www.tv.com.br. O repertório especial inclui trilhas de grandes clássicos do cinema e contará com a participação do coro sinfônico e de solistas convidados. As senhas para o espetáculo poderão ser retiradas no próprio auditório a partir das 8 da manhã de sábado até o horário da apresentação, enquanto durarem os ingressos. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda às sete e meia da noite. Um ótimo dia da mulher para você. Uma boa noite e um bom final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri